Eu sou uma louca gordura de órgãos, doei meu sangue, meu coração, minha cabeça Fiquei quase sem ar, sem nada, corando de vergonha sobre o seu olhar Mas até a vergonha eu perdi E se for preciso, vou implorar pelo seu desejo Quero que você me deseje, me queira, me coma, me queime Não rejeite os meus órgãos, que eles são seus Como são suas a minha alma e a minha casa Eu sou uma louca andarilha perdida pela cidade, vagando sem rumo, maturada fora Recolhendo latas usadas de cerveja, guardando na bolsa tudo o que você usa e o que você toca A minha boca é sua, o meu pescoço é seu Bem como são seus, as minhas mãos e as minhas costas E tudo mais o que você queira E aquilo que eu souber que você gosta E sou ainda a sua escrava Por opção própria Livre para servir e realizar as suas fantasias Feliz em te servir Saciar e se preciso for Curar as suas vidas Tomar para mim as suas bolhas Pagar as suas dívidas Lavar as suas roupas Tchau